No meio do meu caminho Sempre haverá uma pedra Plantarei a minha casa Numa cidade de pedra Plantarei a minha casa Pedra miúda rolando sem vida Como é miúda e quase sem brilho a vida O povo que mora no vale No caminho dessa cidade Passarás por uma mina Sonharás com pedra azul Viverás em diamantina Itamarantiba pedra corrida Pedra miúda rolando sem vida Como é miúda e quase sem brilho a vida O povo que mora no vale No caminho dessa cidade As mulheres são morena Apenas os homens serão felizes Como se fossem meninos Apenas os homens serão felizes Apenas os homens serão felizes Apenas os homens serão felizes